E, finalmente, o Inter vai resolver uma situação que já durava desde a temporada passada, que é a situação da psicologia. O Inter não ter um psicólogo, um departamento de psicologia dentro do clube. E, nessa semana, o Inter iniciou um projeto para realmente resolver esse problema, inclusive a pedido dos próprios jogadores e do novo departamento de futebol do Internacional. Inclusive, eu quero te trazer uns bastidores dessa situação. Quero te falar também sobre o Wanderson. O pai do Wanderson, que todo mundo sabe ver o público, falar sobre a situação, que o jogador não está fazendo um corpo mole, que ele não quer deixar o Internacional. E eu quero te trazer mais alguns bastidores dessa situação e também te falar sobre negociação de saída. Porque, por mais que a janela de transferências dentro do cenário brasileiro já tenha se encerrado, o Inter ainda pode perder jogadores até o próximo dia 13. Inclusive, para o futebol da Turquia, que é um futebol onde está aberto ainda e os clubes por lá ainda podem fazer transferências. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta! Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar já o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa aqui nos comentários também a tua opinião por tudo que eu trazia aqui nesse vídeo, em especial sobre a situação do Wanderson. Tu venderia o Wanderson? Deixa aqui nos comentários que eu quero receber a tua opinião, tá bom? Bom, começando aqui com esse vídeo, eu quero começar falando primeiro, antes de falar sobre a parte de psicologia, a parte do Wanderson, de falar primeiro sobre o treino Internacional que aconteceu nessa sexta-feira pela manhã. Bom, todo mundo sabe que o técnico Roger Machado não tem nenhum dos jogadores que estão à disposição com a seleção, com as suas respectivas seleções, né? O Rochê, o Borré, o Einer Valencia, o Gabriel Carvalho e o Henrique Benck, que é o quarto goleiro do Inter. Além do Wesley, que é um jogador que tomou o terceiro corte amarelo, vem treinando, mas não deve ser relacionado, por óbvio, para o jogo contra o Fortaleza. Além desses caras, o Wanderson, o Luca e o Fabrício, são três goleiros, três jogadores, na verdade, que estão voltando do departamento médico. A expectativa, pelo menos, do DM, é que dois desses jogadores já estejam à disposição. O Fabrício, que inclusive já estava no retreinamento, né? Inclusive deve ser relacionado, mas deve ser reserva e é uma boa dúvida até a hora do jogo se o Roger Machado vai manter o Anthony, que fez uma baita partida contra o Cruzeiro, ou se ele vai colocar o Fabrício, que está voltando de lesão. Esse é um bom questionamento. Segundo, a questão do Luca e do Wanderson. O Luca está tratando de uma lesão no tornozelo, que inclusive é uma lesão que dura desde as enchentes, né? Desde que voltou as enchentes, o Luca vem com essa lesão, que é uma lesão crônica que ele vem tendo. E o Wanderson também, uma lesão crônica que ele vem tendo, só que aí na parte da panturrilha. Inclusive o pai dele falou recentemente sobre essa situação, todo mundo viu que ele conversou ali com a Rádio Gaúcha. E dentro dessa entrevista ele falou sobre diversas situações, sobre a lesão, né? Que foi algo que começou a incomodar depois daquele gol que ele fez contra o Atlético Paranaense no Meira Rio, naquele empate por 2x2. No trem seguinte, ele sentiu essa lesão. E aí a partir disso, foi um atleta que começou todo um processo de recuperação. Mas, nesse momento, o Wanderson é um atleta que tem possibilidade de sair do Inter, né? Ou pelo menos foi especulado, foi falado muito sobre essa chance. Ele inclusive foi oferecido para alguns clubes dentro da Arábia Saudita, até mesmo para o futebol italiano. Mas, nesse momento, é um atleta que deve permanecer no Internacional. Pelo menos neste momento. Porque o Inter até pensaria em vender o Wanderson, ou pelo menos voltar aquele dinheiro que conseguiu quando comprou ele lá atrás, em 2022, para 4 milhões de euros. Chegasse hoje uma proposta na mesa para o Internacional de 4 milhões e meio, 5 milhões de euros, o Inter venderia o Wanderson sem pensar duas vezes. Porque tem o Wesley, porque tem o Gustavo Prado, porque tem o Gabriel Carvalho Soutinho, tem o Bruno Tabata, tem opções. O Inter não precisa mais ter o Wanderson. Não é mais uma necessidade. Além disso, é um jogador que ganha 1 milhão por mês. É um dos maiores salários do plantel. O quarto maior salário do plantel, para ser mais específico, só atrás do Boehner, Valencia e também do Alain Patrick. Então, por ser um jogador que ganha um salário razoavelmente alto, na verdade alto, o Inter sim pensaria nessa venda. Mas, segundo o pai do jogador, ele está 100% focado no Inter e ele não faz corpo maior. Inclusive, ele deu uma frase que é muito forte, que é ele, eu não eduquei meus filhos assim. Lembrando que o pai do Wanderson foi jogador, inclusive jogou no Ajax há muito tempo. Até por isso, o Wanderson iniciou as categorias de base no próprio Ajax. É um jogador que nessa janela não deve sair. Mas, na janela de janeiro, existe sim uma boa possibilidade até para o Inter fazer uma nova reformulação do elenco. E aí, o Wanderson ser sim um dos jogadores que possam vir a ser dispensáveis. Pelo salário, pela fase, por ser um jogador que se machuca muito, tem um histórico de lesão muito grande. E por ser um jogador onde o Inter está chegando já numa idade perto dos 30 anos, e o Inter precisa ter aquele investimento que fez lá atrás, ou pelo menos buscar aquele investimento que acabou tendo lá atrás, que foi um investimento que, né, tu vai até questionar se foi certo ou errado, mas foi um investimento que, na prática, acabou não trazendo resultados, quando eu digo no fato de títulos. Outra situação que eu quero te falar também, sobre a questão da psicologia dentro do Inter. Informação trazida pela Rede Inferno, é que o Inter, nessa semana, começou com uma equipe especializada nessa parte, na parte mental dos atletas, numa psicologia esportiva que fala, junto com alguns médicos, junto com alguns profissionais, para o Inter voltar até aquilo que tinha na temporada passada. Até o jogo, se vocês forem lembrar, do Inter e CSA, que foi quando o Inter passou na Copa do Brasil no ano passado, depois o Inter foi eliminado para a América Mineiro, naquela parte ali, naquela metade daquele ano, quando, inclusive, o técnico ainda era Mano Menezes, o Inter tinha um departamento de psicologia, com um profissional, né, um psicólogo, que tratava os jogadores do Internacional, enfim, faziam todos esses trabalhos específicos. Após isso, esse profissional acabou saindo do Internacional, por opção própria, né, indo para outros projetos, e o Inter não conseguiu substituir esse profissional. E, desde aquele momento, o Inter ficou sem o profissional, e sem o departamento de psicologia. Agora, nesta semana, com a chegada do André Mazu, com a chegada do Alessandro, com a chegada do Roger Machado, foram profissionais que diagnosticaram que o Inter precisa, novamente, um departamento de psicologia. Primeiro, porque se tu for pegar os seis clubes que estão, hoje, na parte de cima do Campeonato Brasileiro, são clubes que têm esse departamento, os principais clubes, hoje, são clubes que têm, já, esta prática, como algo normal. O Inter tinha esta prática, né, desde o começo do ano passado, até a metade do ano, até aquele profissional sair. E, agora, o Inter, novamente, tenta fazer esse trabalho. Ainda é um trabalho embrionário, né, com esses novos profissionais da parte da psicologia esportiva, mas é algo importante e que foi diagnosticado pela comissão técnica do Roger Machado, pelo Alessandro, pelo André Mazuco, e, também, por parte, até mesmo, dos jogadores. Porque é importante ter um departamento para ficar, obviamente, monitorando toda essa parte mental dos jogadores, que foi batido na tecla durante bom tempo, que o Inter não tem mental, né, que o Inter acaba sofrendo muito quando se fala na parte psicológica, de decisões, ou de jogos, né, um pouco mais complicados, ou de uma pressão, de uma atmosfera um pouco pior. Outra das situações que eu quero te falar, também, é sobre Lucas Alario. Porque o Inter, todo mundo sabe, o Alario foi um investimento, inclusive, deve se titular agora, no próximo dia 11, contra o Fortaleza, mas, também, é um jogador que ganhou um milhão por mês e foi um esforço, né, foi uma contratação que o Inter fez que acabou não dando certo. Virou o terceiro atacante do Inter, isso até a gente esperava, mas foi um cara que deu errado, né, foi uma contratação que deu errado, não deu certo, e o Inter, obviamente, quer se desfazer do jogador. E o próprio atleta quer deixar o Internacional, né, se falou, por exemplo, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, né, do Al Ain, que é o time do Hernan Crespo, mas nada chegou a virar em proposta. E agora se fala no futebol da Turquia, que é um mercado que a janela de transferência só fecha no próximo dia 13. A gente tá falando aqui de mais ou menos oito dias ainda de janela de transferência aberta, uma semana, pra ser mais preciso. E além do Wesley, que é um jogador que pode ir pra equipe do Besiktas da Turquia, tem negociações pra isso acontecer, o Lucas Alário também seria um jogador que o Inter gostaria de enviar pra lá. Obviamente, em definitivo, o Inter no começo do ano pagou cerca de 500 mil euros pra contratar o Lucas Alário do Balei Berkusen, do Balei Berkusen não, perdão, do Aitrash Frankfurt. Além desses 500 mil euros, ele também chegou com esse salário inflado, com esse salário de 1 milhão por mês, 12 milhões anuais fora luvas. Então, é um jogador que, até pro Inter abaixar a furação salarial que hoje tá em 3 milhões, a saída do Vanderson, a saída do Lucas Alário, já faria o Inter ficar com uma folha de 11 milhões e o Inter não perderia tanto, tecnicamente. E aí, se for contar mais com as outras saídas que o Inter pode ter no fim do ano, com a saída do René, com a saída do Gabriel Mercado, a gente tá falando que uma folha do Inter que vai pra 10 milhões e teoricamente não perde tanto dentro do cenário futebolístico, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!